Na sessão ordinária do último dia 25, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do vereador Edson Well, que institui o mês de conscientização e orientação sobre a fibromialgia. Estima-se que a fibromialgia afeta cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil. A doença provoca dor generalizada e ainda não se sabe a causa. A fibromialgia é uma patologia silenciosa e é difícil de detecção. Então, muitas vezes o paciente passa anos com uma qualidade de vida muito ruim por conta dessas dores causadas por essa doença, sem ter um diagnóstico preciso, o que cai consideravelmente o potencial dessa pessoa. Eleva o nível de estresse, desencadeia, em muitos casos, uma depressão crônica nesse indivíduo. Por isso, a importância desse projeto, que não pretende apenas ajudar as pessoas no sentido autoridades e das entidades, uma vez por todas, para a existência dessa patologia em nossa sociedade. Esse projeto vem para demistificar muitos preconceitos quanto a essa doença. Como não se pode actuar por exames clínicos, essa patologia muitas vezes é considerada um sentimentalismo, pois diante dos exames clínicos ela não tem nada, mas a dor e a doença estão lá. O projeto prevê a realização de eventos educativos que promovam a conscientização sobre a existência e a gravidade da doença. Para entrar em vigor, a propositura aguarda a sanção do prefeito. O projeto prevê a realização do prefeito. O projeto prevê a realizarse within o prendre, a presidência do prefeito. Muito obrigado, damos lábindos. Nós sobrevivemos todas as questões intelectuais. Até amanhã informalmente! Obrigado.